Hoje começa a primeira temporada de acampamento Tiago Furacão, o acampamento assombrado. E os convidados da primeira temporada são eles. Convidei os meus amigos para participar da primeira temporada de acampamento Tiago Furacão. E aí galera, vocês estão preparados? O local aqui é sensacional, não é não? Pessoal, estamos em uma colônia assombrada, com muitos relatos de assombração. E hoje vamos fazer o nosso acampamento aqui nessa floresta. Já armamos todas as barracas, a fogueira e a gente vai tentar passar a noite aqui neste local. E aí, o que vocês acham? Mão da conta? Está fabuloso, hein? Estou adorando, hein? Vamos tentar uma noite, Tiago? É, vamos tentar passar a noite. Essa é a primeira temporada do acampamento. Estão preparados? Está preparado aí? Vamos lá! Então a gente vai mostrar para vocês um pouco sobre o acampamento e sobre o local que a gente está. E a gente vai começar a fazer as investigações. Fique ligado que hoje à noite ainda vai ter investigação aqui no local. E vamos ver se realmente esse local é assombrado. Deixa muito like e se inscreve no canal. Pessoal, essa é a nossa base onde a gente armou o nosso acampamento. Aqui estão as nossas barracas, a fogueira, a nossa forrasqueira. É aqui que a gente vai ficar, né, Thaís? Isso mesmo. E aqui é uma floresta assombrada. Essa floresta aqui tem muitos relatos de assombração. Estamos em uma colônia que tem várias coisas, onde era uma fazenda que tem igreja, escola e várias casas assombradas. Essa é a igreja assombrada da colônia. Aqui há um relato que quando dá meia-noite o sino dessa igreja toca. O que você acha? Muito sinistro. E hoje a gente vamos ver se realmente isso é verdade. Se esse sino toca à meia-noite e se realmente essa igreja é assombrada. Essa é a escola da colônia assombrada. Aqui também há muitos relatos de assombração. E aí? O lugar aqui é muito pesado. Eu quero ver como vai ser esse local de madrugada. Será que nós vamos conseguir passar a noite aqui nessa colônia? Essa casa era a sede da colônia. Você olhando ela acha que quantos anos mais ou menos tem essa sede? Você teria coragem de entrar de madrugada nessa casa? Dizem que ela é muito assombrada. E nós estamos aqui para investigar. E aí? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto